Presidente, inscrito em todos e abrindo mão da minha inscrição apenas para fazer um registro que Emirados Árabes, não é Liga Árabe. E quero parabenizar os Emirados Árabes pela abertura que fazem com o Brasil na questão religiosa, na questão de aceitar o pensamento cristão naquele país, na questão também de facilitar o acesso de pessoas que procuram aquele país, num relacionamento que fazem com Israel como um país importante para eles e sabem que o petróleo está acabando, então eles agora se inserem no novo contexto econômico de a questão da visita de brasileiros ali, recebemos um representante dos Emirados Árabes e percebemos que aquele país sai na frente e na abertura para acatar todos os povos de todas as culturas, de todas as religiões naquele pedaço do Oriente Médio. Muito obrigado.